Olá pessoal, bem-vindo à cozinha da vovó Maria hoje gente, vamos fazer um vinagre de romã daqui, colher as romã, aqui no meu quintal que está umas belezuras esse vinagre gente, quem me ensinou foi vida no campo, pratos caseiros da minha amiga Ana eu conversando com ela, aí ela me deu umas dicas de vinagre vai um processo um pouquinho demorado mas o resultado é maravilhoso ela bem já tem experiência lá em fazer vinagre de vários sabores se você tiver interesse vai ficar o link do canal dela aqui abaixo aí vocês passam lá e dão uma conferida que ela tem receita, outras maravilhosas agora gente, vamos lá colher a nossa romã sim gente, os ingredientes desse vinagre vai estar na descrição desse vídeo ó gente, a altura que está a romã tem lá em cima e tem essa outra aqui aqui ó, que beleza vou colher aqui gente ó eu só vou tentar aqui ó trouxe uma tesoura aqui mas que ainda nem dá se torcer também gente, ela vem ó que tamanho de romã então já estou aqui na cozinha ó, já lavei as minhas roupas a romã gente, já está toda higienizadinha lavei e sequei tá bem sequinha agora vamos partir a nossa romã aqui ó, com a faquinha de serra eu vou cortar aqui ó esse pedaço aqui, o fundo dela ó como já que fica do outro lado também aqui vai facilitar na hora da gente tirar as sementes aqui agora gente, eu já sei mais ou menos onde eu vou partir ó não vou em cima do caroço vou aqui ó, centralizo aqui ó, também ó fora do caroço ó já vou sabendo aqui direitinho onde eu vou partir ó pra aqui ó, que beleza que está a nossa romã aqui agora ó, eu vou tirando aqui com a mão mesmo gente ó, eu vou tirando esses caroços ó todinho aqui da romã facilita bastante desse jeito aqui que a gente parte deixar aqui dentro só os caroços essa casca aqui a gente não desperdiça a romã tem vários benefícios essas cascas aqui eu coloco ela para secar e guardo, quando a gente está com qualquer problema de garganta é só fazer um chá e gargarejar que logo logo você fica bom eu já tenho um suco de romã aqui no canal que vai estar aparecendo nos cards aqui agora que é muito bom o suco da romã também aqui isso aqui também a gente pode fazer salada é muito, muito procurar assim, é época de natal o pessoal gosta muito para fazer salada e colocar esses caroços aqui ó, da romã serve também para fazer geléa o que vocês pensarem aí a romã é muito bom para vários tipos de coisas aqui está gente o resultado das nossas romã depois de tirar todos os cascas da casca que está a semente ela me passou a receita com três romãs como o recipiente aqui não é tão grande e as minhas romãs como vocês viram é bastante grande eu vou usar estou usando só duas aqui está as cascas que a gente leva ao sol agora vai secar elas e depois guardar para utilizar no chasco e gargarejo como eu já falei para vocês aqui gente é o fundo da romã que eu cortei ó não jogamos nada fora aqui vai lá para a compostagem deixar jogar ela lá para virar adubo agora aqui gente nesse pote de vidro aqui se vocês quiserem dicas de como esterilizar frasco lá no vidro no campo pratos caseiros ela tem todas as dicas lá como vocês esterilizar o frasco agora vou colocar aqui ó com a mão mesmo que ela me falou que para mim chacoalhando ele não precisa nem colocar a colher aqui eu pesquisei também e vi muitas pessoas falando que não é bom a gente colocar essas colheres de inox aqui dentro para mexer o ideal seria estar mexendo com uma colher de pau ou colher de plástico mas eu como já estou aqui minha mão está vocês estão de cor de luva estou usando a mão mesmo por esse motivo é que eu não coloquei lá com a quantidade toda que ela me passou porque o frasco aqui não ia comportar agora eu vou colocar aqui o açúcar esse açúcar gente ela me falou poderia ser o mascavo porque ela vive muito uma vida saudável lá no campo também vocês podem colocar o demerara o que vocês quiserem aqui de açúcar eu estou colocando esse aqui agora eu vou colocar a água foi um fote a conta César se eu tivesse colocado a receita toda ia ficar não ia comportar agora aqui ó eu tenho esse aqui esse tule esse filó bem fininho vou colocar não precisa nem mexer vou deixar aqui mesmo aí aqui agora ó eu vou colocar esse tule e vou amarrar aqui ó eu peguei essa fita que rigou aqui gente tá limpinha eu tirei comprei ela exclusivo para fazer essas coisinhas aí aqui ó eu vou amarrar e dar um nozinho aqui ó e vou é vou amarrar aqui e volto mostrando para vocês tirando o excesso e agora eu vou colocar é meu frasco em um lugarzinho que não não tenha calor um lugar arejado e amanhã no dia seguinte eu volto mostrando o que que eu vou fazer com o nosso vinagre gente já passou aqui hoje é o segundo dia como eu prometi a vocês agora eu vou desamarrar aqui ó tirar esse tule aqui de cima e venho com essa colher de silicone e vou mexer aqui a nossa mistura isso aqui gente vocês não podem mexer com a colher de alumínio eu coloquei ontem gente hoje é o segundo dia que eu estou mexendo aqui a primeira vez que eu estou mexendo como eu falei a vocês não pode ser com a colher de alumínio vocês escolham uma colher de de plástico ou de pau uma colher limpinha ou a de silicone aí vou mexer aqui todo ele ó sempre indo com a colher até lá no fundo essas coisinhas aqui que vocês estão vendo é aquela sementinha menor do da romã eu vou fazer esse processo aqui gente durante dez dias todos os dias eu venho aqui tiro o tule de cima desamarro direitinho e vou mexer quando completar os dez dias eu volto mostrando para vocês gente estou passando aqui para mostrar nosso vinagre aqui fica sempre amarradinho aqui ó com essa fitinha e esse tule aqui em cima olha como ele está já completou aqui os dez dias é normal ele ficar assim aí até os dez dias eu vou mexer deixei aqui para vocês verem ó embaixo também ó já está todo fermentado aí agora eu vou mexer com uma colher aqui sempre de plástico ou uma colher de pau aí a gente mexe nunca com colher de alumínio a partir desses dez dias agora aí eu vou aguardar o tempo certinho que ele vai ficar aqui sem agora mexer mais porém vou botar o tule aqui em cima passar essa fitinha aqui ó aqui embaixo aqui nas laterais aqui ó amarrar e deixar ele lá no cantinho aí gente eu vou marcar o tempo direitinho gente aqui está o nosso vinagre de romã eu deixei trinta dias no total durante esses trinta dias dez dias todos os dias eu vinha com uma colher de silicone ou plástico e mexia ele até completar os dez dias quando completou os dez dias tampei tampei com esse tule é e amarrei aqui com essa fitinha e deixei lá não mexer mais aí quer dizer só dez dias mexendo mais vinte dias aí completou encerrou aí completou os trinta dias aí gente criou essa massa aqui em cima separou como vocês podem ver aqui embaixo para lá as sementes ainda estão lá que tem o líquido e ele ficou com essa parte aqui em cima a a minha colega que me deu as explicações ela disse que é normal isso aqui sinal de que vai que ficou um vinagre bom e maravilhoso aqui agora eu vou puxar para cá para o canto aqui ó e aqui tal vamos agora o processo da coagem para coar o nosso vinagre tudo aqui gente aqui eu passei álcool nessa vasilinha álcool 70 muito importante ter bastante higiene na hora de manusear esse vinagre para que ele não fique não crie bactérias ruins essa peneirinha aqui também eu lavei direitinho passei um álcool com papel toalha álcool 70 agora a peneira é bem fininha gente agora eu vou virar ele aqui ó sim gente durante esses dez dias ele se transformou ficou é como se fosse álcool passando esse outro tempo aí aí é que ele vai se transformar no vinagre aí aqui ó não vou nem mexer vou deixar ele coando aqui direitinho para não descer muito esses bagacinho aqui para baixo aqui gente está o nosso vinagre já todo coado aqui só restou a semente que eu vou descartar aqui agora ó está o nosso vinagre maravilhoso olha para cá como que ficou aqui pela transparência da vasilha dá para vocês ver direitinho aqui também nessa vasilha placa já passei um álcool aqui com álcool 70 com papel toalha agora vou despejar aqui para ver a quantidade que deu o nosso vinagre então gente nosso vinagre já está aqui prontíssimo essa beleza que vocês estão vendo olha que cor maravilhosa esse vinagre quem me deu as dicas para fazer foi vida no campo pratos caseiros o nome do canal dela o nome dela gente é Ana e o nome do canal é vida no campo pratos caseiros vocês forem lá vocês vão encontrar várias dicas dela faz vários tipos de vinagre caseiro também ela faz várias conserva esse frasco faz também tem muitas dicas de comida da roça lá do sítio dela prática comidas maravilhosas muito fácil fazer e o link do canal dela vai aparecer nos cards aqui agora e embaixo também na descrição muito obrigada viu Ana pelas dicas que você me deu para fazer esse vinagre de romã fiquei muito feliz achei que ficou uma maravilha isso aqui gente eu vou usar em muitas coisas em salada e outros pratos aí que no decorrer vou sempre falar vocês quando eu usar esse vinagre então gente é muito importante na hora de fazer o vinagre de vocês seguir as discussões direitinho também não pode usar água com cloro vocês tem que usar água mineral ou então água sem cloro água de boa qualidade para que o vinagre de vocês não venha andar errado eu coloquei aqui gente 700 ml de água como vai estar na descrição e me rendeu 800 ml de vinagre olha o que sobrou ainda em garrafei e sobrou esse aqui eu vou colocar em outro frasquinho porque isso porque a romã ela solta bastante água e ao lado na misturinha que foi feita lá nesse decorrer do tempo foi soltando o caldo o coiso ficou a sementinha toda transparente como vocês viram aí já juntou mais um pouquinho de líquido então é isso gente se vocês gostaram desse vídeo se inscreva aqui no canal deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente no nosso instagram gente gostaria de falar uma coisinha para vocês ao latrar o vinagre vocês deixem ele aí não precisa mais deixar aberto depois desse processo todo aí também conserva em lugar arejado não precisa colocar em geladeira é um vinagre maravilhoso e agora a gente vai beijo para vovó Yala e seu esposo Hélio vai também para Vanessa de Teresópolis beijão para todas as pessoas que guardam beijo para vovó Maria tchau pessoal até o próximo vídeo tchau